Quer comprar o seu carro sem ter dor de cabeça? Então olha só, você precisa conhecer a Virtus Multimarcas. Temos duas unidades, uma aqui na Avenida Cristiano Machado e outra lá em Contagem no Shopping do Avião. São mais de 80 carros em estoque esperando por você com aquela variedade incrível. Carro hatch, sedã, SUV, carros de luxo. Olha só, condições especiais pra você que está querendo trocar de carro, meu amigo, financiamento fácil de até 60 vezes, entrada facilitada no cartão, troca, controle, carros com até 2 anos de garantia pra você não ter dor de cabeça. E olha só, pra você que está com o carro parado na garagem, precisando de vender, pode trazer pra cá porque nós temos a melhor avaliação no mercado. Ou se preferir, pode deixar consignado com a gente com total segurança. Nós somos uma loja de qualidade e de procedência e estamos esperando por você. Faz o seguinte, vem pra Virtus Multimarcas, venha realizar o sonho do carro novo.